O Maia, o Maia, que vida é tua O Maia, o Maia, que vida é tua Comer e beber o trintintim passear na rua Comer e beber o trintintim passear na rua O Maia, o Maia, o Margaridinha O Maia, o Maia, o Margaridinha Era do teu pai, o trintintim, mas agora és minha Era do teu pai, o trintintim, mas agora és minha Se quiser se casar, anda o meu amor, aponte comigo Diga lá se eu quero casar contigo Diga lá se é, mas tão como eu digo Se quiser se casar, anda o meu amor, aponte comigo Diga lá se eu quero casar contigo Diga lá se é, mas tão como eu digo Os olhos de Maria Anitta são verdos como um limão Os olhos de Maria Anitta são verdos como um limão Ai sim, Marenita, ai sim, uai não, Marenita, ai não Os olhos de Concessão são pretos como um carvão Ai sim, Concessão, ai sim, uai não, Concessão, uai não Ai sim, Concessão, ai sim, uai não, Concessão, uai não Deixa-se passar estas lindas brincadeiras Vamos todos a bailar, ah meninas de madeira Deixa-se passar estas lindas brincadeiras Vamos todos a bailar, ah meninas de madeira Vamos todos a bailar, ah meninas de madeira